E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui Kindreds na Jungle, porém uma Kindred com uma skin diferente Vocês podem ver aí que é uma skin que vocês nunca viram na vida Majora's Mask, quem manja, quem sabe do que eu tô falando Já deixa aí nos comentários da onde é isso aqui, tá? Olha só cara, na moral, eu achei uma das mais bonitas, uma das mais perfeitas skins Que eu já vi desse estilo, porque eu sou muito fã disso aqui Pega a Morganinha Eita, já gastou o Flash Ai Morganinha, Morganinha tá sem o Binder, será? Ah, pior que os caras guardaram no meu Head, mano Eu vou começar no Head mesmo, bora que bora Rapaziada, que estiver chegando aí na gameplay, se puder deixar aquele likezinho já vai me ajudar muito Like vocês sabem, né? Que é de extrema importância aí pro crescimento do canal Quando você deixa o like, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos Se você gosta, ele vai te notificar sempre, tá? Eu dei uma parada de live stream, tá? Por enquanto Porém, quem quiser fazer parte do meu curso, tem o link aí na descrição ainda Fechou, rapaziada? Então, só bora Deixa eu ver um detalhe aqui, acho que eu vou gancar mid, hein? Sem maldade? Eles sabem que eu saí por cima, porém a Ward tá dentro do Head Então eles não sabem exatamente o meu posicionamento Tá Querendo ou não, isso aqui eu dei uma vantagem enorme pro meu mid lane Eu perdi bastante vida Mas eu vou fazer minha spot, vou deixar uma Ward aqui bem posicionada E vou fazer o meu Blue direto Bora que bora Cara, tem um Draven top, irmão O que tá acontecendo nesse mundo? Pra fazer a jungle é melhor você abrir o seu W, tá? De primeiro ou de segundo Porém, como eu fui gankar, eu abri o E pra dar slow E também pra dar mais dano, tá? Eu nem precisava smite essa aqui Eu dei uma leve trollada Eu podia ter guardado o smite pra esse bicho aqui, cara Esse bicho aqui que é o Demon of the Jungler Deixa eu ver um negócio E esse bicho aqui que dá muito dano, cara E esse bicho aqui que dá muito dano, cara E esse bicho aqui que dá muito dano, cara E esse bicho aqui que dá muito dano, cara E esse bicho aqui que dá muito dano, cara E esse bicho aqui que dá muito dano, cara E esse bicho aqui que dá muito dano, cara E esse bicho aqui que dá muito dano, cara E esse bicho aqui que dá muito dano, cara E esse bicho aqui que dá muito dano, cara E esse bicho aqui que dá muito dano, cara E esse bicho aqui que dá muito dano, cara E esse bicho aqui que dá muito dano, cara Muito bom Cara, isso aqui foi perfeito, porque o cara não morreu Né? No caso, o Maokai não morreu E a gente levou o maluquinho, então Show de bola Vou usar isso aqui pra lá, provavelmente ele vai pegar o de baixo Defende Arongbot Não deixa ele fazer não, pô Cara, eu vou tentar chegar, mano Putz, isso aqui vai dar uma bosta, hein Eu tô muito longe Tem muito jogador deles aqui, cara Muito jogador, mano Ah, o Arong vai ficar pra eles Eles tinham que ter Meio que rotacionado pro mid Direto defendendo o Arong, tá? Não forçar a briga lá Tá bom, tá bom O importante é que a gente não morreu A gente forçou uma... Tentou forçar um... Um Arongage, porque era a nossa marca, né? Mano, olha que skin linda, cara Tipo, muito bem feito, mano Muito bem feito Na moral Smites em vermelho AD Que a gente vai fazer E depois a gente vai lançar um cutelão Provavelmente, cara Eles tem um Jarvan Né? Então Vamos ver qual vai ser isso aqui Nossa, eu sou o Lúcio começando Eita, Morgana caiu Por favor, Morgana Tenha caído, não Tá Pílula Caiu, não Caiu, não Tá safe Tá 2x1 jogo O Maquil tá comigo ainda Talvez eu não rushe o cutelo de segundo Porque eu acho que o único boneco que eu vou ter mais efeito no meu cutelo Vai ser o... O Jarvan Talvez eu rushe uma Dançarina Só que a Dançarina eu vou ficar um pouco sem dano Então assim, eu ainda tô na dúvida, né? Quando você ativa o seu W, o seu Q reseta o cooldown mais, tá? Você reseta mais o cooldown do seu Q Então tem que ficar ligado nisso Meu Deus do céu, cara O Malcai saiu com um de vida de novo Será que a gente consegue levar uma aqui? Já tá bom A Vivi tá over, tá bom A gente vai dar muito over Apesar de que o Jarvan tá bote, né? Meu Deus Por causa do drag, cara Drag, vivo O Midi acabou morrendo Cara, o cara ficou com pouca vida, hein? E eles podem fazer o drag, né? O Jarvan consegue fazer o drag sozinho Então eu tô levando uma pink Vou marcar o Jarvan Porque dependendo da posição que ele tiver ali Ele já sabe que eu tô indo, né? Mais ou menos Assim, eu tô meio que dei uma leve campada no top Mas não é tão viável assim não, tá? Tá, beleza Ele ainda tá ali Mas como minha bot ainda tem visão dele Ainda tá safe, entendeu? Tá, aqui tem pink Eles sabem que eu tô mais ou menos aqui Tem que a Morganinha podia tirar lá, né? Fazer um bait pra eles Caraca, meu bagulho tá no top, mano Que bad Caraca, que azar, mano Eu vou ter que ir lá, cara Eu vou ter que ir lá Minha jungle tá toda aberta Mano Só não morre, bot O Malkai tá indo pra cima, cara Isso não é legal Não é legal Tá, ele tirou bastante vida, mano Mata a Malkai Tá bom Perfeito Tá bom, tá bom Perfeito, perfeito, perfeito Mas faz... Ó, Jarvan tá aqui Perfeito Você não pegou assistência Nem nada foi à toa Não O drag não foi deles ainda E o Malkai pegou uma kill Né? Pegou uma kill no coisa Porque as kills do top eu tinha pega Fazer minha rotação pra baixo Ainda tem uma pink lá no... No blue No blue não No drag, né? Então ainda tá de boa Pô, ele morreu, mano Pô, ele morreu, mano Sem maldade Sem maldade? Será que o meu mid tá como agora? Ai, que ward horrível Ai, que ward horrível Tchau, tchau Tchau, tchau Caralho Caralho Ninguém consegue matar o cara, mano Acho que matou Tá bom Não tá vivo Perfeito Pô, pior que minha marca tá ali, cara O problema é essa lux Será que a gente rouba isso aqui, cara? Isso aqui é muito arriscado Ah, botou no lugar errado Agora não tem meu... Meu... Meu quê? Muito bom Eu imaginei que o Veigar ia conseguir estourar ela Porque eu joguei o meu... O meu E no cara, mano Tá safe, tá safe Deu bom, deu bom, deu bom A gente conseguiu matar a lux Né? O Veigar pegou a kill na lux Isso foi muito bom O cara tava 3-0 Veigar voltou no jogo Eu tô 3-0 Então assim Conseguimos fazer bastante coisa aí Nessa... Nessa mini treta Eu vou fazer a bota de ataque speed Eu vou pro Cutelo mesmo Tem conversa não Kindred... É... Precisa muita mobilidade Precisa muito de mobilidade E eu sinto que falta isso um pouco Tá? Então bora A gente tem o quê? 6 participações no jogo De 8 O Jarvan tem 2 Então ainda tá bom O Veigar tá morto Deu muito over O cara tá de red O cara vai matar ele Não sei que ele tem algum flash Alguma coisa Acontece Acontece O Jarvan ult Tá Então provavelmente o Veigar Fale show Não Sei lá Ele pode tá ali ainda Porém No problem Fazer a minha parte de baixo Como o Maokai tava descendo Putasso, mano Correndo Eu falei Eu vou dar a cara ali, mano Se ele combar em mim Maokai me ajuda A Pink ainda tá aqui Minha bot lane tá muito avançada Provavelmente vai ter um Um gank do Jarvan aqui Tem uma chance do Jarvan Gankar aqui Aqui ó Falei Então assim A chance Não quer dizer que ele vai gankar aqui Mas a chance dele gankar aqui É grande, cara Então você já fica no counter Entendeu? Eu ainda dei counter errado Porque eu pulei dentro da ult Da Yumi Sem querer, mano Mas funcionou Não funcionou Isso é o que importa, cara Eu sabia que ele ia vir aqui Ele ia vir na fome, mano Galinha, mó paia Galinha Bora Fago pro Move Speed CDR Tamo muito bem no game, cara Tamo giga Maokai eu acho que já ganha, hein Tab ninja espinho Dreivola não aguenta não Só de coisa, hein É só o Maokai grudar nele total É Não deixa correr não, Maokai Pega ele, Maokai É isso aí, mano Já deu a vantagem que a gente precisava dar Porque o Draven é ranged Então ele tem essa Essa facilidade de bater no Maokai no início Porque o Maokai não tem O Corta Cura Né? Não tem muita coisa Agora não O Maokai agora só amassa ele, mano Olha só que malandrinho, cara Eu não vou dar meu Blue pro Veiga Muita gente fala assim Five, você arruma um monte de esculpa pra não dar Mas na maioria das vezes eu arrumo mesmo Mas cara, com todo respeito Esse Veigar ele vai morrer já já de novo, mano Se eu não ajudar ele Então eu prefiro muito Pegar os buffs E ajudar as Jotas Tá? Eu tenho o Cutelo Não, falta bem pouquinho Mas eu vou passar aqui no mid Meu time tá com pressão Que vai fazer o drag Que eu falei Então assim E precisa de Ward aqui, mano Obrigado Ah, o Jarva vai combar com a Yumi Tá ótimo Ai, não acredito que eu tomei isso Que mal o Kai tá aqui, né? Boa O Jin matou a Lux lá ainda Perfeito Cara Vou pegar aqui o bagulho na Django deles, mano É passiva pra mim Nossa O Malocae tá lutando sozinho ali, cara Vem pra cá Só que ele tá dando dano na ele Ele não vai fugir Muito bom, cara Ainda foi na minha passiva, cara A Kaisa foi muito baitada, cara Sem maldade Olha o daninho Olha o daninho que ele toma Ele nem percebe, cara Isso aqui não é muito legal De eu fazer, não Porque meu time não tá aqui Mas como eu tô com um daninho bacana, né? Vou tentar dar uma forçada Tá bom Pelo menos assim eu vou Eita, caramba Gangbang ele no Adeus Vou fingir que nem vi Gangbang no nosso Menino Veiga Mas também tá dando over, né? Não tem torre nossa Nem dos caras Não sei porque ele tá ali Dá aquele clearzão na Django brabo E a gente dá B com o Arauto Pra dar B mais rápido, né? O jogo parece que tá desnobalado Mas é que eu tenho muita kill, tá? Mas não tá, não Tá tão fácil quanto aparenta, não Vou tá no blue lá É muito arriscado roubar aquilo ali Eu tô com muito gold Eu tenho que resetar Morganinha é melhor sair Cutelinho A gente vai pra dançarina fantasma, tá? E bora que bora Eu vou esperar um pouquinho do gold aqui 5 pra pegar uma pink Então bora Tamo com 129 de fire Porque a gente sempre tá fazendo esse clear, né? Antes de resetar Então assim A gente não reseta a qualquer hora Não é só resetar Tem que ir resetar na hora certa, mano Tem que dar uma... Tem que ter um... Tem que ter um pensamento Não é só porque eu acho que eu tenho que ir base, mano Tem um... Um motivo Cara, agora eu tô ultra giga Sem maldade Tô muito forte Eu só quero tentar soltar esse ar alto Num lugar decente, mano Se eu conseguir matar essa luxe aqui Vai ser aqui mesmo, ó Não pegou visão minha Ó, morreram todo mundo Cara, que eu matei o Yumi dentro do cara Que viagem, maluco Tá bom Porra, ovelha Porra, ovelha Ovelha o que? Sou eu? Nossa, minha passiva tá no red Eu nem vi Eu peguei porque era um red Nossa Quase que eu tomei isso Meu Deus Chorei Sai daí, veiga Você vai tomar pick-off também Chorei agora Quase que eu tomo, mano Tá, eu vou deixar isso aqui pro Veiga Tá bom Eu não preciso mais disso aqui não, cara Fazer aquele clear de novo Só que eu vou terminar antes Porque tem drag, cara Drag tá vivo Tá um a um nos drags ainda Então eu não vou forçar isso aqui não Meu time pode morrer ali muito bem Tá Vou levar duas pinks Malco aí tem... Tem TP, mano Cara, eu acho que... Nossa, excelente Tirou zônia do cara Nossa Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Gastamos zônia Flash Ult da Yumi Flash da Lux É bastante coisa, cara Vou botar essa pink aqui Tinha que ter pink estouro pra eu entrar Meu amigo, coitado Ai, eu tomei isso aqui atrás Meu Deus Não acredito, cara Caralho, dano do Jin Não vou usar meu Aya, tá Não, vem cadê o TP aqui atrás Nem precisava Mas tá bom, tá bom Mano, o Jin guardou o último hit Pra dar no... Pra dar no drag Meu amigo do céu Tá ótimo, mano Mais uma passiva E vou dar aquele clear na jungle Então é aquilo Por que eu dei aquela resetada? Porque eu precisava voltar pra fazer o drag Tá Então eu dei aquela resetada antes Antes de limpar a parte de baixo do mapa Entendeu? E foi o tempo certinho Pra eu fazer o drag Bora 24 a 11 Tá começando a snowballar A gente tá 10-0 A gente só não pode morrer A gente tem a facilidade da nossa ult É aquilo É aquilo Só a gente acertar a ult Usar na hora certa Vou lançar o Hunan E esse pau Vou lançar um Gumi Eu vou fazer isso mesmo Vai ser cutelo com crítica É, meu time ganha aquilo ali Tenho quase certeza Que o meu time ganha Pior que nem dá tempo Mais de marcar a Kais Nem sei se chegou a contar Mas, né A gente tá 10-0 11-0 agora O cara foi amassado Eita Morreram lá, mano A gente podia ter feito O Baron mesmo Só faltou o dano Do Lux Calma, tem Red Eu vou ter que pegar o Red Por cada passiva, cara Baron Open, mano Que Baron Open, porra Os caras já... A gente só podia fazer o Baron Quando os caras estavam lá no bot E os caras já resetaram Acabou, porra Caralho Ele me matava, hein Eu não tenho corta cura, mano Esqueci desse pequeno grande detalhe Ah, tá bom Ah, tá bom O cara flechou Tá safe demais Pô, não posso morrer não Tá, mataram Eu ganho minha passiva também Boa Como eu peguei assistência Ai meu Deus Vai morrgando aqui Drag em 20 Mano, a gente tá muito forte Mano, eu não contava com isso Eu ia... Eu quase, mano Sabe o que eu fiz? Eu quase Pulei pela parede Pra deixar o drag Terminar ali Esqueci da ult do Draven, mano Mas alguma coisa Deu na minha cabeça Falei, não Preciso esmaitar Senão vai dar ruim Não dá bem, mano Porque o Draven ia roubar Cara, eu vou ter que fazer O corta cura, mano Infelizmente Vou ter que fazer, rapaz Vou ter que fazer Porque é o seguinte É... Eles tem Draven Que ele já tá ali Com esse item aqui Que cure Talvez ele possa Fazer uma sedenta Mas o problema não é esse O problema é esse aqui, ó A Yumi A Yumi dentro dele A Yumi dentro da Kaisa Dentro do Jarvan A gente precisa cortar essa cura, cara Não tem jeito Tá, pega aquela wave ali do top Minha marca tá no Baron, né Então, assim Tem mais muito o que fazer Agora é só malcar e ficar bot E aí a gente faz Baron, mano Como eu falei Aquela hora Dava pra gente ter feito Mas depois que morreu todo mundo Que os caras já resetaram Não adianta a gente fazer Os caras vão pegar a gente No meio do caminho É, agora tem que tomar cuidado É, agora tem que tomar cuidado Beleza Draven morreu? Morreu Tá safe Malcai matou o cara lá Caralho Caralho Procou minha dançarina, mano Que bad, cara Tá bom Mano, deixei com 100 de vida, cara Cara, eu vou ter que fechar isso aqui Porque eu não vou A build que eu tô, cara A Kindred, ela basicamente Tem duas runas pra você utilizar Tem a Conquistador E tem a runa de 3 hits Pressiona o ataque Quando você procura o Pressiona o ataque Você dá mais dano Óbvio Então É Eu não preciso Ter muito dano bruto Eu preciso ter um pouco Mais de ataque speed Tanto pra kaitar, né Quanto pra estacar Minha passiva rápido Quanto pra estacar O meu E Junto com Pressiona o ataque rápido Então Essa é a ideia, entendeu Beleza Eu posso, sei lá Vender um Cutelo e fazer um gume Posso Mas o Cutelo Faz com que eu dê mais dano Muito mais dano Num Jarvan, por exemplo Que tá quase Full Full tank, né É que é meio perigoso Eu sozinho, né Aí tem o Ard Descaro aqui É, ninguém tem visão dela Eu também não posso botar a cara Meu Deus Jarvan Comba aqui Eu tava lascado Sem vida nenhuma Só que ele não tá vendo Preciso curar isso Eu tenho um smite Tem nada pra esmaitar aqui Cara, tem um drag da montanha Rei destruído é uma parada Que fica boa pro Kindred também Tá Pros Kindreds, tá A galera é meio chata Quando eu falo Kindred Tá, não era pra Morgana tá lá Ela é o Sup Dava pra gente puxar o mid? Dava pra puxar o mid, mano Mas é muito mais fácil de garantir um drag da montanha Alma Pra nosso Maokai Do que forçar aquele mid ali O nosso Barra ainda tem um pouquinho de Barra Entendeu? Tá, ele sai, cara Vou ter que lá ajudar ele Tá, ele sai, cara Mano, toda hora é ser humilto e errado Sem maldade Ha, ha, ha O bem que eu tô quando o cara tava fora Onde segue, mano Nossa Acabou com o meu KDA Draven patrocinou essa Kindred Fala tu É, não foi tão assim, né Mas Ele é um Draven, né Ele tá no top Ele vai tomar gank, cara É um atirador no top É muito fácil de gankar Estraga o meu KDA Não tem problema, não O negócio é a criação off de conteúdo Vamos ver se o time vai dar GG Antes de eu nascer Eu acho que estão muito fortes já Maokai tá giga, cara Pega ele, Maokai Maokai não quer saber, não Maokai nem luta, mano Acabou o jogo Mandar um WP aqui Então é isso, rapaziada Espero que tenham gostado Eu vou mostrar aí mais horas Mexe, cara A skin ficou Extremamente linda Tá Eu achei linda Deixem nos comentários O que vocês acharam Quem sabe de onde é Comenta Quem não sabe, né Vida que segue Acontece Mas A minha infância foi isso, tá Eu vou honrar aqui Honrar o Maokai Honrar o Maokai Teoricamente era uma linha difícil Apesar de eu ter dado Uma acampadinha Né Soube aproveitar Olha a Lux O Lux tava braba, mano Deu um pouquinho mais de dano que eu Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like O like é muito importante É pro crescimento do canal Se você quiser melhorar no Lawzinho Se o cara quiser evoluir Sua gameplay e tal Eu tenho um curso, tá Tá na descrição Explicando como que funciona Dá uma olhadinha lá Acho que não custa nada E Se inscreve aí no canal Que eu posto vídeo todo dia De segunda a segunda Beleza, rapaziada Te vejo no vídeo de amanhã Tchau Tchau